Mas essa aqui também cai em tudo, quer ver? Dá uma olhada. Não é com você que eu tenho que falar, entendeu? Meu assunto aqui é com ele, não é com você, querida. Não é com você. Imagina que você está almoçando com o seu marido e ele revela que tem outra. E ainda quer que a mulher vai morar junto com vocês. Nós vamos fazer essa brincadeira com a Tati Minerato. E quem é o nosso cúmplice? O Marcelo, o marido dela, Marcelo. Ela vai ficar muito brava. Com certeza, vai querer me bater. E a nossa atriz aqui, a Vanessa, vai nos ajudar. O que será que vai acontecer? A rainha de bateria da Gaviões da Fiel chega para almoçar com o marido. Então, e o negócio para a viagem? Achei aqui ver o negócio do hotel lá, que eu não vi o hotel. Não vi o hotel ainda. Só vou dar uma olhada nisso daí. Vai ficar muito em cima da hora, você sabe como é que é, né? Ficar lá. É fácil também, não é? Só entrar. Ah, vou esperar. Esperar o cara chegar. Nem deu tempo de ir na academia. Agora, Marcelo vai direto ao assunto. Então, queria aproveitar, não sei nem como te falar, não. Aconteceu um problema. O que? Ah, sei nem como te falar. É o seguinte. É... Vai ficar brava? O que aconteceu? É o seguinte. Eu comecei, faz uns seis meses atrás, mais ou menos, eu... Uma pessoa me mandou um e-mail, entendeu? Para poder eu trabalhar a carreira dela, fazer trabalho de modelo. E aí, passou... Aí eu estava fazendo os contatos, nem falei nada com você, porque era um trabalho normal que eu estava fazendo, igual eu faço trabalho com os outros artistas. E aí, dos quatro meses para cá, eu acabei me envolvendo com essa pessoa. É sério, estou falando sério. Eu acabei me envolvendo com essa pessoa e... Mas quem é essa, menina? Então, amor, mas aí... Acabei me envolvendo com ela, entendeu? Te peço perdão, sabe que eu te amo, mas... Mas você me trouxe até aqui para eu falar que você me traiu, é isso? Não, amor, não é isso. É que isso acontece. E ela está grávida. Esse é o problema. Pior que ela está grávida, não tem onde morar. Eu queria até te chamar ela aqui para te apresentar ela, para a gente poder conversar, ver como é que vai fazer. É, como é que vai fazer? Fazer o quê? Terminou. Você acha que eu vou estar com você? Você agora engravidou uma menina? Não sei, mas não é assim. Deixa eu chamar ela aqui. Não, não é assim. Vanessa. Ih, nossa atriz vai entrar em ação agora. Você ainda trouxe a menina aqui, para me conhecer. Vamos. Oi, Tati. Eu estava muito ansiosa para falar com você. Oi, Tati. Você me conhece de onde, minha querida? Ah, é porque eu falo bastante de você, né? Você já sabia que ele era casado? Então, eu vou ser bem sincera com você. Eu sabia. Mas a gente... Aconteceu. Não foi premeditário. A gente... Eu ia ver com você. Minha querida, você está falando o quê? A Tati está indignada, gente. A gente começou a se conhecer e a gente acabou por um tempo. É um acidente. Ah, não sei. Não quero pedir isso aí. Não pôde ela. Contei, eu falei então. Aí, eu queria ver. Não, pior, amor, que ela está sem lugar para ficar. Vê se ela não dá para ficar lá em casa. Mas, querido, nem você vai entrar em casa. Nem você. Não, mas, Tati. Vocês arrumam um lugar, entendeu? Vocês arrumam um lugar para vocês ficarem. Não, nem em casa, você sabe. Tira um monte de pingo. Tira um monte de pingo, por favor. Escuta, eu não quero estravar o seu casamento. Olha, sua piranha, por favor, você calma a boca. Você calma a boca. Eu nem quero conversar com você. Não precisa. Eu nem quero conversar com você. Tira um monte de mim. Hoje em dia, isso não é tão... Não é com você que eu tenho que falar, entendeu? Não, não. Meu assunto aqui é com ele. Não é com você, querida. Não é com você. Tati, eu admiro o seu trabalho. Eu acho você linda. Eu acho que você é uma pessoa espetacular, uma profissional. Você vai cá, mulher? Não, não me larga. Não, não me larga. Não, não me converse com você. Calma. Você é louco. Calma. Esquece, não. Acabou. Você calma. Deixa eu terminar de falar. Eu sei, você está fazendo... Senta aqui, então. Me larga. Só senta. Me larga. Só senta. Me larga. Senta. A gente vai acabar fazendo a vida. Não tem por que você ficar... Vamos, senta aqui, meu. Calma a boca. Fala na boca, garota. Eu nem quero falar com vocês, não. Mas vamos conversar. Calma. Ih, ela vai embora. Vai, vamos atrás dela. Rápido. Tati. Tati. Super pop aqui. Calma. Tati, vem aqui. Não brigue com o Marcelo. Fica calma. Olha a mão. Vocês bem estranham. Ele me chamar num restaurante para falar isso, né? Com certeza. O Marcelo conhece. Vem cá, Marcelo. Vem cá, Vanessa. As pazes. Dá um abraço, é. Olha a sua piranha. Por favor, você calma a boca. Você calma a boca. Eu nem quero conversar com você. O Marcelo conhece tão bem a esposa que ele falou, olha Simone, eu acho que ela vai levantar e vai embora. Tudo efeito, né, Marcelo? Levantou? Ah, eu conheço ela. Ela não faz barraco. Ela, eu sabia que ela ia embora. Tinha jeito. E aí? Me fala. Tá perdoado, né? Ah, desse jeito, né? Nessa brincadeira tá. Mas, nossa, comigo o pau ia quebrar em casa. Me larga. Só sempre. Me larga. Só sempre. Me larga. Dá um beijo nele, por favor. Ela tá brava ainda. Ele foi nosso cúmplice, vai. Mas nós insistimos, nós pedimos, por isso que ele nos ajudou, viu? Ele foi um parceiro. Estou quente, meu Deus. Dá um beijo, obrigada. Ô, Tati, você é uma mulher experiente. Samba pra caramba. Já vem de outros caramba, mas cai também, né? Pois é, não teve jeito. Que maldade, né? O marido e tudo. Com isso não se brinca. Não, é porque você confiou no marido. Pois é, eu confio. Aí chega lá falando que tá com uma outra mulher ainda grávida. Não dá, né? Gente, você ficou muito brava. Eu fiquei uma arara, uma fera. Só que na hora o susto foi tão grande que eu não tive nem reação. Falei, o quê? Vou embora daqui. Depois eu mato. Você cai e cai de novo. Porque caiu de novo. Quer ver? Coloca aí. O Trolapop de hoje é com a rainha de bateria da Gaviões da Fiel, Tati Minerato. Oi, Lu. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui a pedido do Super Pop hoje para responder com a maior sinceridade em todas as perguntas. Prometo ser fiel, hein? Diz aí, Tati. Pra qual time de futebol você torce? Palmeiras. Hã? Pra qual time de futebol você torce? Palmeiras. Você não é corintiana roxa? Nunca, jamais. Deus me livre. Ah, então agora eu vou tirar a prova dos nove. Me diga como foi a vitória do Palmeiras, campeão da Libertadores, em 1999. Eu duvido você acertar. Peraí, deixa eu... Foi em junho de 1999, no Palestra Itália, contra o Deportivo Cali. Foi nos pênaltis de 4 a 3. Nossa, estou impressionado. Nossa, e agora? Então, o time que você mais detesta é o... Corinthians. Gol do Corinthians. Gol. Gol do Corinthians, não. Claro, com certeza. Mas você deve saber os nomes dos jogadores do Corinthians, não é mesmo? Neymar, nem... Ah, eu não conheço. Neymar, Paulo Henrique Ganso, é... Cacá, é... Beckham. Eu acho que você rodeava, hein, Tati? Não seria o Pato um dos jogadores do Corinthians? Não, nem conheço. Então me diz aí, vai, o que você espera que aconteça com o Esporte Clube Corinthians? Que seja embaixado para a terceira divisão, claro. Sabe que até agora eu não estou acreditando que você torce para o Palmeiras? Peraí. Então por que você é a rainha da Gaviões da Fiel e não da Mancha Verde? Por dinheiro. Teria que me oferecer uma boa fortuna. Uns 10 milhões. Tirando polêmicas de lado, seu corpo chama muito a atenção na avenida. Ah, meu Deus, não acredito. Jura? Droga. O que você geralmente faz para manter este corpo pela manhã? De sexos. E pela tarde? De sexos. E à noite? De sexos. Boa pedida, hein? Sortudo, seu marido. Agora eu vou mudar de assunto e fazer um bate-bola com você. Aquele que fica todo de preto no meio de campo é... O urubu. É, vamos para a próxima. O único jogador que pode colocar a mão na bola é o... Gandula. Tá sabendo muito, hein? Às vezes o cara me mal dá, né? Bom, vamos continuar. Vai, vai que você acerta agora. Quando um jogador comete uma falta grave, ele recebe um cartão... Cartão de crédito. Pra finalizar, cante o hino do seu tímido coração. Quando surge a alve-verde imponente... Essa foi a nossa homenagem, ou melhor, trollagem à Tati Minerato. É claro que tudo isso foi uma brincadeira, pessoal. Ela é corintiana roxa. E venhamos e convenhamos que o Corinthians está bem representado, não é mesmo? Muito obrigado, até a próxima e parabéns pelo sucesso. Um beijo. Gente, que horror. O que você vai falar pro marido? Pois é. Como assim? Você expõe sua vida totalmente. E agora? Ai, se você não ia pra casa, você ia ficar com o Tiago. Eu tô ferrada quando chegar em casa. Pega o Tiago e some. Não, o namorado dela é dois por dois. Eu chego ali e o cara me bate. Mas ele não vai querer saber dela depois? Você é trollado no palco e no bastidor. A gente vai filmar. A gente vai filmar porque essas trollagens estão rolando.